Suma uma grande protocurumim Ave miúda, nosso é o passarim Sangue funiou, pega das toré Um arco no corpo, a flecha mané Fogo na galera, delira aplaudir Um anjo torto, barroco, açouguir Garrincha no nome, nas pernas garruchas No chute o morpeiro, um canhão de bruxas Um deus nos estádios, abrindo retrancas Um desengonçado que as redes balançam Mandinga, catimba, a lógica tática De nada valiam para as pernas mágicas Mais um gol de letra, de placa, um golaço A bola lhe adora e corre pro abraço Malas artes do jogo, dribilando os zagueiros Um bobo pra corte, um herói brasileiro Sem maracanã, sem drible na área Na noite sem grito, estrela solitária Partiu, fui morar, na constelação Deixou pátria órfã, sem circo a nação Um deus nos estádios, abrindo retrancas Um desengonçado que as redes balançam Mandinga, catimba, a lógica tática De nada valiam para as pernas mágicas Mais um gol de letra, de placa, um golaço A bola lhe adora e corre pro abraço Malas artes do jogo, dribilando os zagueiros Um bobo pra corte, um herói brasileiro Sem maracanã, sem drible na área Na noite sem grito, estrela solitária Partiu, fui morar, na constelação Deixou pátria órfã, sem circo a nação Partiu, fui morar, na constelação O que é isso?